A gente segue no assunto porque no litoral norte os voos foram cancelados por causa do mau tempo em navegantes. E a Juliana Senna está chegando ao vivo nessa edição. Juliana, as operações já foram retomadas no aeroporto? Bom dia pra você, bem-vinda a essa edição. Oi Marta, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Pois é, desde ontem situação complicada no aeroporto de navegantes por causa das más condições do tempo até o começo da tarde, ali no fim da tarde, teve voos cancelados. 14 voos foram impactados por conta das condições climáticas. Segundo a CCR Aeroportos, a empresa que é responsável pelo Aeroporto Internacional de Navegantes, três voos tiveram as chegadas canceladas, sete tiveram as partidas canceladas e quatro tiveram que ser alternados. A defesa civil está, a gente lembra, em estado de monitoramento e alerta por conta do tempo. Há previsão aí durante o dia de hoje, ainda mais principalmente de ontem pra hoje, rajadas de vento e também acompanhadas de trovoada e o risco também de temporais isolados para todo o litoral norte de Santa Catarina e isso impactou na situação do aeroporto. Agora há pouco a gente soube que o porto de Itajaí está com o movimento normal e agora pela manhã também um voo com condição, com direção a Guarulhos, previsto para 6h20 da manhã, ele foi cancelado. A gente não conseguiu contato agora há pouco com a empresa responsável para saber se ainda por causa das condições climáticas, mas provavelmente não, Marta, porque os voos de 5h35 da manhã para o Rio de Janeiro e 5h45 para São Paulo, eles acabaram acontecendo. Tem partidas previstas ainda para 8h da manhã, 8h55 e 9h da manhã, todas para Congonhas, ainda mantidas no site ali do aeroporto de navegantes. Sobre as chegadas, os voos que estão previstos para 7h30 da manhã e 8h10 da manhã, ambos de São Paulo, Viracopos, também estão previstos no site. Volto com vocês aí no estúdio.